E aí galera beleza? Tudo bem com vocês? Como é que foi no final de semana? Espero que tenham passado bem. Hoje estou indo para o centro de Hamamatsu. Olha aquela pista de ciclismo lá que eu filmei esses dias atrás para vocês aí. Estou aqui na famosa ponte azul de Hamamatsu. Vou até o centro ali de Hamamatsu. Ver umas peças de bicicleta ali. Vai acompanhando o vídeo aí galera. Essa aqui é a famosa ponte azul de Hamamatsu. Não sei se eu já falei. Hoje eu estou de mountain bike. A minha Speed está desmontada. Voltando para casa eu vou montá-la de novo. Estou indo comprar duas fitas de aro aqui para trocar porque as minhas estão muito estreitas. Pode ser isso que... Pode ser isso não. Acho que provavelmente é isso que está ocasiando no sul do nosso pé. É isso aí, acompanha o vídeo aí. É isso aí, acompanha o vídeo aí. Estamos quase chegando aqui já no centro de Hamamatsu. O caminhão entrou aqui na frente agora, mas mais um pouquinho ali adiante. Ali está um dos prédios que é referência aqui em Hamamatsu. Aquele prédio é um dos mais altos, se não me engano, acho que é o mais alto aqui de Hamamatsu. Para quem não conhece, acho que vale a pena vir conhecer. Ele tem um... Tem tipo de um terraço lá em cima que você pode subir e dar uma checada lá de cima. Muito bacana. Temperatura de 36 graus. Deve estar uma sensação aí de uns 38. Hoje disse que tem previsão de chuva para depois do almoço. Vamos ver aí, né? Esse calorão que está fazendo é capaz que chova mesmo. E é isso aí, galera. Vocês estão gostando dos vídeos? Se você está gostando do vídeo, deixa seu like aí. Me ajuda. Compartilha com seu amigo aí que curte também o Japão. Comenta aí, ajuda o canal aí, deixa seu comentário. Na medida do possível aí, eu estou respondendo todo mundo. Inclusive, mandar um forte abraço a todos aí. Que sempre está participando aí do canal aí, perguntando, né? Comentando. Beleza? Devagarinho aí, a gente vai colocando os vídeos aí na medida do possível, né? Nem sempre também a gente consegue, porque a gente também tem compromisso aqui também, né? E agora eu peguei um tempo aí de folga aí, então eu estou... Ver se eu consigo fazer bastante vídeo para vocês aí, beleza? Beleza? É isso aí. É isso aí, chegamos aqui no centro de Hamamatsu aqui, galera. Olha, aquele prédio ali, que bonito. Muito bonito, né? Já, já eu vou passar lá perto, lá. Centro de Hamamatsu. Acho que o... Aqui nesse centro de Hamamatsu, nesse prédio aqui, normalmente quando tem alguns shows aqui de artista brasileiro, o pessoal faz aqui nesse prédio aqui. É um prédio grande. Várias salas comerciais ali, vários salões de festa. Bem bacana. Tchau, tchau. Vamos lá. É isso aí galera, cheguei aqui no centro de Hamamatsu, agora literalmente no centro né. Aqui embaixo é uma estação de metrô. Ali também faz parte da estação, tem um shopping também aqui dentro, My One, aquele shopping gigante aqui, tem aquela torre que eu falei daquele prédio ali, bonito pra caramba ali, quem não me conhece vale a pena conhecer. O centro aqui é muito bacana. Aqui tem bastante lojas, diversas marcas, show de bola. Eu já estou chegando aqui na loja que eu preciso ver a peça da minha bicicleta. Na verdade a bicicletaria que eu vim olhar está fechada hoje. Esqueci de olhar o calendário. E o calendário de hoje, a maioria das bicicletarias está fechada. Normalmente de quarta-feira eles pegam a folga. Vamos entrar nessa loja aqui ó. Não sei se tem um lugar pra parar a bicicleta aqui. Vamos ver ali. É galera, é o seguinte, não deu boa não. Hoje realmente as bicicletarias, a maioria estão fechada, é folga dos caras, quebrei a cara hoje. Agora estou indo pra casa, aí é o seguinte, vai ficar pra amanhã. Beleza, vou encerrar o vídeo aqui então. Espero que vocês tenham gostado aí. Centro de Ramamates. Vou mostrar um pouquinho do Ramamates pra vocês aí. Um abraço então, até o próximo vídeo aí amanhã. Talvez eu estou gravando de novo aí. Fui. Vou aproveitar que abriu aqui ó. Fui.